Este trabalho foi solicitado pelo professor Alexandre Paes, referente à disciplina de teoria da computação do curso de ciência da computação do Campo de Universidade Federal de Alagoas, Arapiraca, onde nós falaremos sobre o advento do algoritmo, capítulo 13, onde se fala sobre um artefato da mente. Nossa equipe é composta pelos seguintes integrantes, Isabel de Lima, Jadson Costa, Lidice Angelina e Mayara Nunes. O modo de pensar faz surgir o mundo. Através do pensamento, o ser humano pode criar o mundo ou viajar pelo mundo, mas mesmo assim, estamos ideologicamente presos às ciências físicas, por ela ser uma ciência capaz de influir de modo tão significativo na vida do ser humano, tem a extraordinária influência também na sua maneira de pensar e na sua concepção de vida. E várias pessoas acreditam que a física pode explicar tudo. Alguns físicos garantem que esta ciência é capaz de provar desde a existência de extraterrestres até a vida após a morte. De certa forma, podemos dizer que a física não explica, mas descreve os fatos ocorridos pela natureza. A exemplo das transformações dos fenômenos meramente físicos para os fenômenos naturais temos um homem que fala, sua voz, sua voz emite ondas pelo ar, e uma mulher ouve, os minúsculos ossos delicados dos ouvidos internos vibrando, aquecido pela comunicação, o som começa a luzir. Uma vez acontecida a troca meramente física, o que era som se torna o que foi dito. O desenvolvimento do corpo na matemática como uma corrente viva informa que a física matemática teve um papel pequeno na explicação ou na descrição da mente humana. Mas, por mais que a existência dela possa expressar os poderes da mente, mesmo assim ela acaba apontando para a possibilidade de um inimigo. Por isso, nos últimos tempos, a poderosa perturbadora imagem da mente humana, como um dispositivo computacional, que é algo marcado como um computador digital, subordinado de sua rotina a um sistema formal. Com isso, deu início a um luminoso mundo novo, o qual compete com o antigo mundo abstrato e contínuo das ciências físicas. Como a grandeza, a informação é uma quantidade temporal ligada à passagem de tempo. Antes que eu receba uma mensagem, eu não sei, depois eu sei. A definição de informação e os teoremas que ela dá à origem se referem ao mundo no qual o dado revela os segredos de seus lados a cada jogada e as moedas, suas faças e cartas ou e-mails, seus conteúdos perturbadores e obscuros depois de terem sido enviados e depois de terem sido lidos. A invocação de informação representa uma segunda perna da conjeitura de longo alcance sobre a natureza da mente. Conjeitura essa que tem três pernas e rapidamente está se tornando uma ortodoxia moderna. É a computação que explica o que a mente faz e a informação que explica o que faz com ela. O artefato inteligente Nos últimos anos de vida, Turing conseguiu tornar seu diálogo interno parte da conversa geral. Em um artigo publicado em outubro de 1950, ele pergunta se uma máquina poderia pensar uma ideia que ele mesmo havia lançado e responde com afirmativa condicional Sim, se a máquina pode fazer um interlocutor humano acreditar que ela é humana. Se não, não. Esse é o teste de Turing. Quasquer que sejam os detalhes do teste de Turing, a teoria computacional é ambidesta, aplicando-se no lado esquerdo para a máquina e no direito para seres humanos. O objeto governa nos dois casos um programa ou um algoritmo. Uma máquina de Turing é inerentemente discreta. Seus objetos teóricos fundamentais são símbolos, não elétrons, muons, luons, quarks ou o espaço e o tempo públicos. As redes neurais introduzidas inicialmente nos anos de 1940 tinham o objetivo de proporcionar um modelo para o próprio sistema nervoso. Uma rede neural eletrônica está presente em um computador digital. Consiste em uma série de nodos ou processadores muito simples. O estado de cada um desses processadores é determinado totalmente por sinais que ele recebe de outros nodos ou processadores. Atribui-se certas cargas às trilhas entre os nodos, tal que um sinal que passe de um nodo ao outro possa ter sua intensidade multiplicada ou diminuída ao ser intensificado ou diminuído ao passar de um nodo a outro. Como vemos na figura, cada nodo de uma rede neural é capaz de receber sinais carregados de vários nodos. O nodo soma seus sinais carregados e depois os atribui a alguma função, geralmente o sigmoide. tendo recebido sua carga de sinais carregados e depois os somados, cada nodo envia o pacote para outros nodos por meio de sua função. O resultado é uma rede de nodos na qual as várias cargas determinam com efeito a resposta do sistema. A input se, portanto, serve como memória do sistema. Como vemos nessa outra figura, a configuração de rede neural mais interessante é aquela na qual os nodos são divididos em camadas. Camadas que recebem sinal do desconhecido são camadas de input, as que transmitem para o desconhecido camadas de output, e entre elas, as camadas ocultas. A grande vantagem das redes neurais está na soberba facilidade e flexibilidade com que podem ser treinadas. Dada uma sequência de fotos aleatória, uma de mulheres comuns e a outra de infiéis contumadas, a rede neural pode fazer os traços da mulher comum se transformar nos traços da mulher infiel contumada. Uma rede neural é um dispositivo computacional que passa sinais para sinais. E um computador digital também é isso. O input de uma rede neural pode ser um sinal, e o output também. Mas sinais se tornam símbolos apenas quando a rede se torna do interesse humano. Seria como querer classificar uma mulher infiel. Temos que falar sério. Sério em português ou em qualquer outra língua, e falar mostrando constatação e consternação. Essas são atitudes que estão dentro do círculo conceitual. As leis da física fornecem uma explicação para o seu comportamento, que é necessário. As leis da física fornecem uma explicação para o seu comportamento, que é necessário, mas dificilmente suficiente para o que ele faz. Se queremos saber por que o computador exemplifica um padrão físico em particular, correntes passando por seus portões lógicos de modo particular, então devemos voltar para o programa que ele materializa, o design que implementa, e a inteligência que representa. O que mais pode ser? Essa pergunta que faz de a mente humana um dispositivo. O ser humano tem crenças, alega ter conhecimentos, e fica baixado com bobagens. Não é apenas o desejo e a crença que fazem que precisa de uma descrição computacional, mas prestar atenção, notar e exigir. Uma pessoa pode estar zangada racional ou irracionalmente zangada. Tudo isso ao mesmo tempo. É sobre essas coisas que uma pessoa pode fazer ou o estado no qual pode ficar que a computação da mente deve atuar, mostrando exatamente em detalhes como o ser humano fazem no mundo do pensamento e da ação humana. Pode ser captado por uma função computável ou por centenas de linhas de código. Esta é sinalizando possibilidades de computação ou em processo de ser executada. O que não pode ser eliminado? Vinda do espaço, a luz alcança o olho humano e deposita sua informação na superfície pontilhada da retina. O mundo tridimensional foi transferido para a superfície bidimensional, depois transferido para uma imagem tridimensional. Isto milagre familiar sugere, se é que algo faz, a relevância dos algoritmos para as realizações da mente a transformação das dimensões, sendo precisamente o tipo de atividade que poderia ser colocada sob o controle de um programa formal. Um sistema de regras ligado às circunstâncias da visão de uma criatura de dois olhos, portanto, assimétricos. Foi exatamente um trabalho desse tipo que foi feito pelo falecido David Marr. O input para o sistema visual do célebro acontece quando a luz atinge essa superfície bidimensional, onde o padrão resultante refletindo a intensidade da luz em pontos diferentes. Cálculos, então, transformam essa configuração de intensidades até o célebro restabelecer uma representação tridimensional a partir do input original. Essas representações tridimensionais são o output do sistema visual do célebro. Como o nome sugere, esses primitivos visuais incorporam formação visual de forma atenuada, com linhas no lugar de arestas e objetos como cones ou outros sólidos no lugar do volume. De fato, a linguagem de representações e imagens é geral por todas as ciências cognitivas. onde a mente guarda as coisas em vários lugares e baixa a representação quando surge a necessidade. A teoria computacional da visão tinha o propósito de dar conta da visão. Tinha além disso, o propósito de dar conta dela em termos computacionais, termos físicos. Marr sugere que ao interpretar uma representação, o célebro reconhece certas características visuais. Compara-se com outras características visuais e de modo geral realiza várias atividades cognitivas abaixo do limiar da visão. Quaisquer que sejam os aspectos da visão, se são compreendidos em termos extremamente formais, tendem a não ser informativos. O momento mágico no qual um primitivo visual é reconhecido, não mais acessível à computação do que o momento mágico no qual um primitivo visual é visto. se não acessíveis à computação, estes aspectos primitivos da visão devem ser compreendidos como atividades tão misteriosas como a própria visão. Uma enfermidade teimosa e persistente é um sinal de confusão conceitual e não apenas a marca da falta de cuidado. É a mente computacional? É. Ela procede por meio da aplicação de regras definidas? Sim. Muito bem. Considere que, ao concluir suas computações, a mente rompe uma consciência do mundo vivida e encharcada de luz, inteirada de modo vivido e arrebatada do mundo. Mas, se a consciência é inefavelmente dividida e, no entanto, inefavelmente completa, as computações são pela própria natureza sequenciais, uma coisa procedendo da outra como em uma reação em KV. Usando um argumento descartado prematuramente pelos lógicos, o emitente matemática Roger Pengoso concluiu que a consciência não podia ser computacional. Uma reforma da teoria quântica é necessária para colocar as coisas em ordem à tramutação do pensamento em ação acontecendo nesse microtúbulo de ação. Um filósofo, empreendedor de Kimmatt, concluiu que o problema da consciência vai ser insolúvel para sempre e, exibindo sua ignorância majestrosamente, descobriu o fundamento de um sistema filósofo de grande alcance. E eu tenho algo melhor? Não, é claro que não. Que a última palavra, então, venha dos gregos. Você não poderia descobrir os limites da alma, escreveu Heráclito. E mesmo se você percorresse todas as estradas, tal é a profundidade de sua forma. E aí E aí E aí E aí Obrigado.